Em 2023 o balanço geral nos bairros fez muita gente feliz e em 2024 vai fazer muito mais. A Assembleia Legislativa de Goiás foi o local escolhido para a primeira edição do ano e o povo, como sempre, veio em peso. Mãos a todo vapor preenchendo cupons. Todo mundo de olho nos super prêmios. Muita fé, muita fé, muita segurança e o prêmio vai ser meu. A expectativa está mil por hora, eu vou levar a moto, eu vou levar o Tati hoje. É, a Record acelerou com tudo, com uma moto zero quilômetro. Mas não para por aí. Tem também um caminhão de prêmios da Irmão Soares. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente, seria mais um caminhão de prêmios da Irmão Soares. Um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem-me-quer. São seis mil reais, que ele pode escolher o que quiser lá da nossa loja. Toalhas, cortinas, edredons, tapete, tudo que tiver de enxoval lá na Bem-me-quer, ele vai poder levar no valor de seis mil reais. Um show de prêmios da Nacional G3. A gente trabalha com planejamentos financeiros, ajudando pessoas a se reorganizar financeiramente. Então você que está aí em casa, que precisa negociar o cartão de crédito, empréstimo, financiamento de veículos, é só entrar em contato através do nosso 0800, que é o 0800-888-3211. E um ano de compras grátis no supermercado Estatico. A gente vai ter aí um ganhador de um ano de compras grátis, onde ele vai poder fazer as despesas dele, de tudo que ele precisar, pra casa dele, né? Abastecer a dispensa, né? Com hortifruti, alimentação, limpeza, por conta da rede Estatico. Do lado de cá, as mãos também não param. O cheiro do panelão do Gugu podia ser sentido de longe. Aqui tem hoje 500 quilos de arroz, 500 quilos de carne, 200 quilos de linguiça calabresa, 150 quilos de beito. Aqui no balanço será o maior panelão do Brasil, o arroz carreteiro. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a casa do povo goiano. Nós temos aqui mais de 20 médicos que estão atendendo, odontólogos, defensoria pública, a polícia civil fazendo identidade. Hoje nós estamos distribuindo mudas de árvores, atrações artísticas. É a festa para o povo do nosso Estado de Goiás. O Gugu fala que vai fazer panelão. Eu tô lá pra poder comer a rapa, mas hoje eu trouxe um reforço, né? A Débora Lira tá aqui dando palpite. Olha lá. Já falei com o Gugu, Gugu, posso levar uma marmita? Falei, pode. Falei, então tá bom. Vou dar uma mexidinha aqui, né? Pra garantir já o sustento. Mexe não quem, Madela? Não, pode deixar, pode deixar. Vou não. Em um dos camarins, Oloares Ferreira dando um tapa no visual. No outro, os artistas reunidos fazendo aquela farra. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? E a população aproveitando uma série de serviços gratuitos. Atendimento da Defensoria Pública, atendimento odontológico, encaminhamento para exames, emissão de documento de identidade. Fiquei sabendo o que tinha aqui, e eu moro, você sabe, chegando em Goiânia, atravessei Goiânia para vir fazer minha identidade aqui com esse pessoal aqui, que é maravilhoso, né? Tá precisando de emprego? Tem também, no estande da Secretaria da Retomada. Mais de 4 mil vagas de emprego, curso de qualificação gratuito, de qualidade, de graça pra todo mundo. Se não tiver a capacidade, a capacidade ou qualificação, você faz o curso gratuito e pega uma dessas vagas. Para garantir a organização e a segurança de um evento com tanta gente, só mesmo o grupo Tectron. A Tectron, graças a Deus, mais uma vez, um ano se iniciando ao lado da Record, nessa parceria de sucesso. E a Tectron só crescendo e trazendo sempre novidades pro nosso público. A Tectron está aqui nesse evento, garantindo esse ambiente seguro, limpo. E também temos a possibilidade de proporcionar pra vocês que estão nos assistindo, tanto vocês que são dona de casa, você empresário, síndico do seu condomínio, vocês podem levar a Tectron também lá pra dentro da sua empresa, dentro do seu condomínio. O projeto Vício Tem Cura também marcou presença, oferecendo um suporte especial para os participantes. O tratamento para a cura dos vícios é um tratamento sem internação, sem medicamento, sem custo, para católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que têm ou não religião. Esse tratamento é totalmente espiritual. A pessoa vai chegar ali até nós, no Templo Maior, na Avenida Goiás, ali no centro de Goiânia, e nós vamos dar uma palavra pra ela, pra fazer uma desintoxicação na mente dela, e com certeza a cura vai acontecer. 3, 2, 1, tá no ar o balanço geral. Muito boa tarde pra você que está aqui na plateia. Boa tarde, quem é que vai levar prêmios aqui hoje, hein? E bota a música ao vivo, pro povão ficar ainda mais animado. Ani, passo. Dizer que já faz mais de um ano, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Alex e Leandro. Não julga cerveja sem abrir a lata. Agenda, trabalha, dá mais trabalho. É nóis, é simprão, mas é bão. Gabi Renaski cantando pra vocês. Tássio Oliveira, chega pra cá. Se você soubesse o quanto eu te amo, se você soubesse o quanto eu te quero. João Henrique. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha só quem apareceu de surpresa, o estouradaço Jirai Awai. Entre uma apresentação e outra, vai sorteando os prêmios, que a ansiedade tá grande. Cailane com dois L's, Miranda da Silva. Chama o pedreiro amanhã na sua casa, faça o orçamento, vá no Irmão Soares, semana que vem, reforme sua casa. Stephanie Ritiel, o Ritiel, da Maceno. Você vai poder escolher qual que é uma das nossas lojas pra ir. Você vai escolher seis mil reais em tudo que você quiser de enxoval lá. Irene Rodrigues do Nascimento Machado. O caminhão da Nacional G3 vai desembarcar na sua casa, com muitos móveis e eletrodomésticos, geladeira, fogão. Núbia Mara. Por 12 meses, ela vai poder fazer as suas compras por conta da rede Tati. Tudo que ela precisar pra abastecer a dispensa da casa dela, ela vai poder levar. João Alves do Nascimento. Tá feliz. É ali, né, né, eu. Tô, sério. Tá emocionado. Tá emocionado, gente. O balanço geral nos bairros foi um sucesso. E mês que vem tem mais. Fique ligado e já se prepara para balançar de novo com a gente.